Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Seu beijo pode me drogar, eu odeio me apaixonar Tudo que ela quer me dar, o amor pode me drogar Eu odeio me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar, o amor pode me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar No precipício, vejo eu e você Desde o início, demorei pra entender E se eu te perder, eu vou me arrepender Eu boto tudo a perder E se eu te perder, eu vou fazer por você o que for preciso Eu sei bem como é lindo o seu sorriso O que fazer sem você, eu perco o meu juízo Baby, eu quero te perder, como eu quero te perder Tudo que você merece Sem droga pra ficar relax O seu amor me entorpece Baby, eu quero te perder Eu quero te drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar Eu vou ser o mais sincero Eu quero mais noces de amor Ela enlouquece, eu enlouqueço O ritmo é enlouquecedor Eu quero gole de vida Esse beijo me excita É a mais linda Agora eu sei dar valor Com meu boot Baby, já está Quatro segundos me perder E tem que recomeçar Eu tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Te amar, me drogar, te amar, me drogar, te amar Me drogar, te amar, me drogar, te amar, me drogar A droga do amor A droga do amor A droga do amor Eu quero apaixonar Será que ela vai voltar? O amor pode me drogar O amor A droga do amor O amor A droga do amor O amor A droga do amor O 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 amor Obrigado.